a cruzeta traseira do cardan da Toyota Hilux 2013 esse cliente que veio até nós reclamando de soco na troca de marcha principalmente na mudança de ré para primeira câmbio automático quando faz a mudança de rotação quando engatou a ré e vai para frente e a gente falou para ele a cruzeta tá com cara de cruzeta e olha só que temos aqui cruzeta quebrada quebrada a cruzeta traseira é a que fica mais próximo aqui do peão a central é a que fica próximo do rolamento do cardan e a dianteira é aquela ali que fica próximo a caixa de transferência cardan com vocês estão vendo 16 do 3 faltou o ano mas deve ser 2013 que a internet é 2013 Dana a Rantina divisiones de Cardanes portanto guerreiros olha só e aqui eu faço um comentário aqui na introdução do vídeo e o cliente falou para a gente falou vou começar a fazer troca de óleo aqui porque cada revisão ele troca no posto aqui ó a quanto tempo não veio a graça essas cruzetas aqui olha isso a quanto tempo não veio a graça e tá vendo a quanto tempo e portanto uma engraxada aqui seria com certeza prolongaria a vida útil desse veículo beleza então soco na troca de marcha de marchas mesmo sendo o câmbio automático que é o caso de marchas aqui geralmente está relacionado a cardan principalmente a cruzeta traseira e a cruzeta central beleza guiridas então é isso aí mas que acompanhar mais detalhes de serviço e teremos uma revisão de lubrificação então vem comigo após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o DETÃO falamos direto da Guelto Mecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 VDA o seu canal de quebranetas Clácia sim o seu canal preferido seu canal número 1 o Leonardo tá entrando aqui agora com as 10 deixa eu ajudar ele até as morais bolinas já beleza Guirida eu quis colocar um espelho bola ali até você no vídeo né mas o espelho é a parede lá escapou tem que fazer um suporte aqui ele é muito feliz eu tô com ele olha precisador me chegando mas eu tô achando que se eu abaixava na com ele ele vai me derrubar vai nós vamos seguir direto plantar no revisão de lubrificação vamos lá começar esse vídeo então se ele gás muito bem eles olha então ela tá rai louco já começamos a fazer o que a drenagem da água do radiador vamos ver o meu água do radiador certo lavar o radiador e trocar esse fluido o aditivo aliás como vocês podem ver aqui ó aditivo puxa do melo fluido filtro óleo do câmbio da tração óleo da direção certo uma cruzeta como vocês viram na introdução do vídeo aí a cruzeta com folga aí essa caminhonete restava vibrando e dando não na verdade essa aqui tá costuma de dando soco tuf 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 vocês viram a introdução do vídeo aqui é a cruzeta beleza a cruzeta central do cardan geralmente faz ela vibrar geralmente né não é uma uma regra é via de regra geralmente a cruzeta do meio vibra a caminhonete e essa de trás ali tá dando soco na aqui na arrancada e na e na saída beleza então já começamos aqui ó e a já começamos aqui ó e a a revisão ó o o alojamento do filtro já já foi removido certo então acompanhando aí a água do radiador vamos trocar essa óleo na direção tá tá baixo bem queimado olha lá ó e nem tá pegando na pontinha tá bem na pontinha lá ó tá vendo olhe bem queimado e aí já comida para o cliente o tanque tá cheio hoje aí ele aí ele falou guerreiros olha só que eu já disse para vocês algumas vezes lembra que eu falei das vantagens de fazer revisão em uma oficina ou melhor fazer a troca de óleo na oficina que a gente faz a troca de óleo junto com a revisão certo a gente faz uma revisão do caminhonete não só troca de óleo em fio aí ele falou que tava fazendo imposto na parte de troca de óleo vocês viram o cardan tá certo daqui a pouco vou levantar mais eu vou mostrar pra vocês entendeu vou mostrar pra vocês vocês vão tava sempre sei que faz tempo que não vê graça então uma cruzinha original foi estourada mas quantos quilômetros vamos lá ver quantos quilômetros e vamos ver quantos km aqui ó 194.000 e 2013 realmente está com 200 mil quilômetros né está com 200 mil quilômetros então a gente fala assim que já andou bem mas por incrível que pareça talvez se lubrificasse andaria mais ali a falta foi estragou falta de lubrificação aquela graxinha que passa então guerreiros é não tô falando que não fez uma quilometragem alta mas talvez essa peça duraria mais ainda entendo que eu tô falando beleza se não vai vir algum Juninho Geraldo algum Merdeiros ou essa galera do esse eixo do mal do canal aí né eu eixo do mal do canal dá as ideias dele beleza Gui então vamos lá a gente vai começar a fazer esse serviço Top Gun com o apresentador Miki e vocês estão vendo que eu já estou com o meu eu estou estou hoje a gente veio modo homem Repsol você veio embora minha camiseta hoje eu tô homem Repsol e você você é o homem homem o homem o homem o homem prestejo tá escrito play game ali ó grande vencedor beleza Gui ele mesmo do comando do ataque milionário show de bola então é isso aí daqui a pouco quando começamos a fazer as treinagens desse serviço aí a gente mostra para vocês tirando a cruzeira vocês vão ver o que é que ele volta depois lavado pintado protocolo águia muito bem guerreiros vejam aqui a revisão de lubrificação certo vamos a troca total de fluidos que que uma revisão de publicação troca total de fluidos e junto com aditivo do radiador e olha que interessante cliente nos relatou aqui um acontecimento desagradável da caminhonete ele falou que fez a troca de óleo né não convém falar em que local e o local do lubrificador deixou o filtro sujo aí que derramou óleo por tudo se a gente olhar lá embaixo vou mostrar para vocês e depois tudo parece até um vazamento generalizado no motor aí eu falei para ele eu vou vou deixar o peito de aço fora aqui dessa já tá removido né que vocês conhecem protocolo águia você tá lá não vou estar ali atrás e eu vou tirar o peito de aço vamos lavar ele aqui pintar deixa sem ver se eu vai no lavador me pede para lavar esse motor lá no lavador em cima por baixo e traz aqui a gente vai fazer a limpeza do painel frontal beleza vai lavar o painel frontal da caminhonete e olha que tá chegando aí o miguel rara miguel rara é o homem-aranha 2099 esse uniforme que o mig tá usando beleza que eles vamos dar aquela lavada aqui para montar com fluido novo show de bola e aqui estão as peças são removidas na revisão a grada dianteira reservatório do filtro a lavinha do filtro moldura superior o reservatório como tá limpinha só lavar e botar no lugar de volta se ele tivesse escuro aí tem que ver se colocar novo né que ele não consegue ver o nível mas assim vai dar certinho e claro vamos usar e o bardal o não guardar o Red Cool e o Red Cool Long Life Read to Use aí Guilherme já foi dois tambor já foi como eu fiz no comentário um vídeo sábado né quando a gente passou a adotar quando a gente adotou esse vídeo do bardal pronto para uso aqui guerreiros os problemas acabaram entendeu eles acabaram parou aquela polêmica de água para lá água para cá isso aquilo não pronto coloca o pronto para uso aqui e ficou sensacional que sensacional aí é o coloque pronto para uso não sei o que é mesmo aí passa a usar pronto para a usar pronto para uso beleza é o miguel fica aí se eu tirar foto igual da pessoa da bardal e o oscar for best picture is presented to e aí 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 oi 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 muito bem que eles como comentamos durante o vídeo olha olha só esse vazamento generalizado aqui ó quando o cliente chegou ainda falei que tava olhando com o milionário aqui falando rapaz aqui vai ter que tirar motor fora tem vazamento na frente atrás do lado em cima embaixo certo aí que ele nos relatou que o filtro ficou solto por isso que se você chegar na oficina relate tudo o que estiver acontecendo com o veículo que o mecânico ele não tem uma bola de de cristal não é mesmo a gente olhou isso aqui deduziu-se naturalmente qualquer um deduziria que era o vazamento generalizado do motor seria necessário a remoção do mesmo para a troca certo muito bem bom então vocês estão vendo aqui a gente instruiu ele fazer o que vão deixar sem peito de aço que ele leve no lavador e confiança dele e faça uma limpeza higienização aqui neste ambiente deste veículo e aí aqui embaixo aqui tudo o que tá tá limpo aqui entendeu deixar limpo que era todo esse óleo se vestir de óleo gente monitorar se não tem nenhum vazamento mesmo mas acredito que não afinal de contas o filtro ficou solto né olha aí como vazou você tá vendo como vazou então infelizmente né mas isso acontece já falei para vocês né vamos criticar ninguém não se pode criticar a gente não tem nada a ver vamos só caprichar então os cardãs vocês viram aquela cruzinha tá quebrada como eu falei certo aí que eu digo tudo bem a caminete 200 mil quilômetros eu não sei sem preciosismo mas cara eu tenho quase certeza que se tivesse uma lubrificação pelo menos de revisão em revisão duraria mais ainda ainda duraria mais dá para ver que tá seca a cruzinha todas estão secas em algum faz tempo que tá seca inclusive não é recente não faz tempo vamos dar uma boa lubrificada nela e vamos fazer a tirar fora aqui o fazer a troca do filtro que eu vou tomate você já conhece o protocolo águia lubrificar cardão dianteiro e traseiro e fazer essa troca aqui de cruzeta certo tira o cardão fora daquele talento e troca de lubrificação show de bola guerreiros e aqui tá ele mesmo apresentador migues sua boina do comandante olha aí os transformes mais transformes aqui para o miguel raro miguel raro do homem era 2099 aí comprou para ser o miguel raro aí ó essa é o melhor é preferido é o melhor é preferido o miguel raro também justiceiro eu comprei e aí seguindo a luz 13 certo do 194 mil olha como ele está inteirinho original tudo se selos tá vendo essas etiquetas aqui do cartão que eu já mostrei né cada ano inteiro tem também ó o combate bem cuidado tá vendo originalzinha caminete trabalhada mas bem cuidado e agora vamos começar a acompanhar ela aqui nas revisões águia então teremos um belo exemplar de raios aí show de bola é muito bem guerreiros olha aqui milionário removeu o cárter do câmbio automático olha lá e não posso afirmar que está aí a 200 mil quilômetros que é a quilometragem dessa caminhonete né 194 mil quilômetros que eu vou mandar esse vídeo para você assistir ele tem que entender o que está sendo feito beleza então essa peça aqui essa chapa é o filtro do câmbio automático e aqui o cárter e olha a qualidade que estava este óleo olha isso aqui eles olha lá e vocês lembram que se olha vermelhinho certo eu não posso afirmar que está aí a 200 mil quilômetros que é a quilometragem dessa caminhonete né 194.000 km olha nossa olha aquele ímã ali em cima de cima aqui rapaz olha aqui guerreiros olha lá olha olha a sujeira olha isso ó eu falei para ele ó tem ímãs aí dentro que a limalha de ferro que o câmbio solta vai prendendo ele olha isso aqui agora você imagina isso aqui circulando no câmbio ó e olha aí olha aqui olha sujeira aí tem que fazer a higienização do sistema lavar os ímãs lá vai esses ímãs olha minha mão como é que ficou lá os ímãs ao filtro ó o óleo que tá pingando aqui lá vamos os ímãs certo olha lá sujeira soltando óleo olha não o ali malha bom então vai ser colocado um óleo mais um filtro novo a junta nova e o higienize o cáter ali e faz a de alho do câmbio beleza aí quando sai limpo aqui na frente tá trocado o óleo do câmbio o senhor de bola guerreiros é isso aí muito bem guerreiros na revisão aqui ó milionário de restar para center de festa não fazia no liste de cresceu ligeirinho ele já colocou de câmera não só a colocou só o cara o carro que ele colocou Beleza está fazendo aqui ó a diálise da direção que eles olhem lá vou reservatório tudo em vinho vamos colocar aqui tá o cárter do lugar eu vi o cárter ali e eu achei que tinha feito não tá vendo da direção ó tá vendo aí aquele o procedimento que já expliquei que eu coloquei o olho novo exterso o volante de batente a batente certo e o olho velho vai saindo por aqui ó olha aí o olho velho vai saindo aí ó e quando o olho se limpinho vermelhinho ali igual esse que tá entrando aqui ó e aí vai estar trocado beleza aí estará trocado como falei para vocês o peito de aço certo peito peito de aço lavado pintado capa do motor certo olha aí e esse é o milionário Guilherme o olho batente a batente ó e aqui vem ele pelo protocolo de segurança passando por trás aqui ó e aí você tá comendo jusseiro hoje e eu que 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 eu e falar mais um litro de óleo Guilherme três ou quatro vai nessa troca né Leonardo e e aí você tem que passar pelo menos dois litros tem que passar pelo sistema pelo menos dois litros tem que passar e jogar para ele limpar tubulação entendeu tem que fazer e olha aí beleza acho que vamos falar gente vai falar que é que eu tô na campanha algum político essa é assim se dá o domingo vai de novo esse não amigo vamos falar porque até a bandeira tem uns maluco aí falando que é símbolo que é campanha política usar bandeira do Brasil vai falar tem uma duas doenças aí que dá que a gente pelo amor de Deus hein olha lá e aí lá Guerrero show de bola e só daqui a pouco fica limpo ali fica trocado lá para o sistema e aí é o pedaço e a gente vai e parte para o para o câmbio automático a diálise do câmbio é muito bem senhoras e senhores vamos o Leonardo tá começando ali a gorfada olha lá eu tava lá conversando com o pessoal ali olha aí a primeira gorfada do câmbio vocês estão vendo ó você vai abastecendo o óleo novo óleo novo aqui lá na mangueira olha a cor que ele tem que sair olha a cor que tá saindo aí ó e quando esse óleo sair vermelhinho limpinho aí vai estar trocado totalmente no sistema beleza óleo novo vai estar totalmente trocado esse foi a primeira gorfada ó E aí a segunda gorfada do óleo ó vai sair do óleo aqui é pela cor do óleo e vamos gastar um bom vamos ver quantos litros que vão aí o lá no e cátio já tá lavado limpo junta nova filtro novo lá no câmbio servido de manhã beleza ímã higienizados para ficar de volta no veículo aí e aí e aí perceba como olha começou a ficar limpo já mas ainda não tá pronto e ainda não tá pronto ele tem que ficar vermelhinho ainda começou agora mas não já começou a limpar o sistema entendeu vai ser necessário você vai abastecendo o óleo limpo lá olha aqui a bomba aqui e olha o óleo que tá entrando e olha lá olha a flor esse óleo e quando o óleo que sair ali idêntico esse tá trocado certo esse aqui é o dexon 6 automáticos da da réptil dá um garrafa vazia para mim processo linda olha aí o automático transmissão fluido automáticos dexon 6 ó tf6 e made in europe esse óleo aqui ó ele atende todos praticamente toda a linha de do câmbio de câmbio do brasil inclusive Mitsubishi beleza você pode perceber que o sistema de troca do óleo de câmbio e o da direção é bem parecido e olha o da direção aqui ó ó lá e olha e beleza que isso aí é mais uma como diz o mig Igor Faga mais uma etapa de da diálise e começou a ficar vermelhinho bom olha já foi uma caixa e pegou mais quatro litros mais 5 ali mas simplinho 17 litros em ai depois começa a fazer a diálise não tem não pode mais parar você tem que começar e até o fim tem que fazer até o fim e o ideal sempre depois ficar limpo você dá mais uma passada para ter certeza beleza é verdade mais uma borfada mais uma etapa e olha o olhar desse tipo homem isso que é um profissional olha aí o meu lado tá limpo o dedão me dá certo olha lá olha só olha o óleo tá saindo tá lá na banheira então essa troca e gastou-se 17 litros gastará-se 17 litros nessa troca de óleo aqui tem a caixa vazia aqui no chão mas esse aqui que dá 6 não 17 não 16 aqui 16 e 12 mais 4 6 beleza então é isso quando você começa a diálise do câmbio automático da direção esses temos hidráulico que você faz troca por diálise você não pode parar tem que começar aí e até o fim Beleza agora vamos acertar o nível esquentar acertar o nível é muito bem senhoras e senhores reta final da revisão de lubrificação nesta rai lux olha o cárter do câmbio Olha aí protocolo águia marcou território caixa é porque eu cheguei já tava montado eu queria que mostrar para o cliente o quanto que a higienização lavou por dentro de pouzimas parafusos foram passados no demeril na escova de aço para tirar toda a sujeira tá vendo os parafusos aqui ó protocolo águia marca território do cara tanto aí ó cada foi tirado lavou o cardam certo montamos ele tá aqui a cruzeta nova no lugar já tá com aprendi pré lubrificada já na montagem tá vendo graxa azul graxa azul guerreiros foi de bola né calço de molejo foi colocado também calço de molejo e aqui na frente é o óleo do câmbio você acompanha a diálise olha o óleo olha a cor do óleo de câmbio olha isso ó e a gente deu uma lavada em cima vou falar para o cliente mandar lavar aqui embaixo o peito de aço tá ali ó tá aqui o pediço desamassado lavado pintadinho vou falar para ele levar para lavar embaixo e a gente coloca para monitorar o vazamento do óleo do motor chique show guerrilhas assim que abaixar lá para te mostrar vocês o radiador e o aditivo vai dar vocês verem aquilo que eu tô comentando que você coloca o ativo Bardal mantém-se a coloração pela quilometragem da vida útil do serviço e isso facilita a visualização do nível do arrefecimento do motor Beleza é isso aí é muito bem guerreiros olha aqui a parte de cima que eu falei para vocês eu gosto de comentar isso olha lá tá vendo no nível ali certinho agora fácil de visualização e como é Bardal de qualidade vai manter-se assim entendeu e aí acabou o problema beleza e aqui o apresentador mig certo olha a direção já mostrei para vocês parte do motor feita a gente já lavou por cima aqui mas ainda se eu falar para o cliente levar para lavar e dar uma lavada em tudo aqui para gente colocar os peitos de aço Beleza pode levantar a milionário milionário já tá agarrado na orelha ali ó e vai finalizar o serviço Beleza guerreiros revisão de a lubrificação dessa Hilux 2013 e para finalizar a revisão desta Hilux que eles vamos dar uma polida olhada nesse farol aqui ó olha aí tá vendo olha aqui e perceba que essa opacidade do farol e você passa a mão assim ó tá bem áspero para ligar o farol aqui deixa eu ligar a luz alta acho que é melhor com o farol cedo mesmo olha aqui tá vendo que rito assim desse lado aqui também ó olha a opacidade que dá dá para ver a opacidade que acertou na mancha começando bem aqui ó ó olha aqui ó vem aqui ó ó E aí e aqui ó o set então vamos fazer o que vamos polícia farol cliente aqui agora eles olha que beleza vai dar e vai dar aquele grau aqui na e na caminhonete da Hilux beleza revisão pronta acompanharam tudo certinho certinho agora vamos finalizar ali com esse em perequetamento o lindo o farol E aí 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 Olha lá Olha lá Tá vendo aquela Lembra aquela mancha que tinha aqui ó Olha lá Saiu ó Show de bola Então tá aí ó E aí Requetada pro cliente Brinde Tá cortesia Cortesia Pela revisão Guerreiro Tá vendo aí Nota 10 né Então Guerreiros é isso aí Desta maneira a gente encerra mais esse vídeo Lembrando que essa caminhonete vai fazer a lavagem do motor Depois volta Depois volta Vou te colocar o peito de aço nela Entenderam Guerreiros do BDA Entenderam E aqui tá o apresentador Mig A Luque tá inteira Onde em 2013 Sensacional Vamos encerrar esse vídeo Tá O que que você vai fazer Precisa encostar Eu não vou fazer nada Eu acho que ele quer fazer fatia Eu não quero Eu não tô com cara de fatia Então vou Não pode mentir Vamos lá Não pode mentir Você falou que não ia fazer Vou perder equilíbrio Mas você não falou que não ia fazer nada Você não falou isso Que fatia é essa? Vou encerrar o vídeo Eu vou ficar sentado aqui que ele sozinho me derruba Pronto Vai ficar sentado aqui Vendo aí Pessoa Ele não tá Ele não tá mentindo de Não é mentira De prejudicada Não é trolei É trolei É trolei Isso aqui é um trolei Isso aqui é uma pegadinha Pegadinha É uma pegadinha do Mig Isso aqui Pegadinha do Mig Pegadinha do Mig Entendeu? É o que ele faz Ele não vai fazer nada Me derruba Pegadinha Não é pelo negativo da coisa Show de bola? Show de bola Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua câmera Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço E aquele abraço Você vai nem por��면 Você vai fazer nada E a passage E okay E aí 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 E aí